Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedir diz ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Apresados irmãos e irmãs, no dia de hoje, a igreja celebra a festa de São Matias, apóstolo, colocado incorporado ao colégio apostólico, após a morte, o suicídio de Judas, o traidor, como ouvimos na primeira leitura, os apóstolos desejaram escolher alguém que fosse testemunho ocular dos feitos de Jesus, da ressurreição do Senhor, para então completar o colégio dos apóstolos. E como nós ouvimos, a sorte caiu sobre Matias, que ocupou então o lugar daquele que, pela infidelidade, traiu o nosso Senhor. E logo após a traição, diz o Evangelho, Judas tira a própria vida. Mas eu queria me deter neste principal critério da escolha dos apóstolos, e que, por que não dizer também, da escolha de Deus com relação a cada um de nós. A convivência com Jesus. Diz o livro dos atos dos apóstolos, homens que nos acompanharam durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós. Porque a vida apostólica, a vida do serviço a Deus, daquilo que se faz por Deus e para Deus, deve necessariamente ser precedida da convivência e da amizade com Deus. A escolha de Deus caiu sobre Matias, sobre os outros apóstolos, caiu sobre os santos, e se nós formos descendo os degraus da escolha de Deus, podemos reconhecer que, não obstante a nossa pequenez, Deus também olhou para nós com benevolência e nos quis perto de si. Mas é importante dizer que, na escolha imerecida que Deus fez de nós, nós, ministros ordenados, você que é casado, tem a sua vocação de esposo, de esposa, escolhido por Deus para esta vocação, missionários, consagrados, você que trabalha na igreja, na pastoral, no movimento, no grupo de oração, a escolha de Deus caiu sobre nós para fazermos algo por Ele. Um ofício, um trabalho, assim como caiu sobre estes homens e graças ao trabalho deles, a vida entregue, o Evangelho chegou até nós. mas é ilusão pensar que esta escolha de Deus faz de nós, homens e mulheres, indispensáveis na igreja. Nós não somos indispensáveis. Porque Deus é Deus, a obra é dEle, a igreja é dEle. e tudo o que nós fazemos por Deus na igreja, no ministério que Ele nos confiou, na vida de apóstolos que Deus nos deu, tudo o que nós fazemos, Deus faria sozinho e muito melhor do que nós. porque Ele é Deus, porque Ele não precisa, porque Ele é suficiente a si mesmo, na sua perfeição e na sua majestade. mas por que então, meus irmãos, Deus escolhe apóstolos, Deus escolhe diáconos, padres, missionários, famílias, pregadores, se Ele faria tudo sozinho e muito melhor do que nós, porque Ele nos quis, porque quis Matias, porque quis Pedro, Tiago, João, o que nós fazemos para Deus é uma desculpa amorosa dEle para nos ter perto de si. A resposta a esta escolha de Deus, o Evangelho já nos deu. Tudo o que nós fazemos, o trabalho que nós fazemos, a pastoral que nós assumimos, é uma desculpa de Deus que quer de nós a nossa amizade e a nossa companhia. É bonito quando nós lemos no Evangelho a escolha dos doze apóstolos, o evangelista diz que foram escolhidos para ficar com Ele e depois foram enviados. A escolha primeira de Deus sobre nós, o querer primeiro de Deus a nosso respeito, é entendermos que Ele nos quis, nos chamou, nos vocacionou para a sua amizade. Ele quis precisar para nos ter perto de si. E sabe o que é o grande risco que nós corremos? Vivermos na igreja, peregrinarmos a canção nova, morarmos na canção nova, convivermos com o sagrado durante tanto tempo e não entrarmos na beleza da amizade divina, nos tornarmos simplesmente funcionários do sagrado. Semana passada, eu moro com esses rapazes, com esses seminaristas e os outros da nossa casa, eu ouvi de um deles um testemunho a respeito de Judas. Ele participou de uma peça, aquela peça da paixão de Cristo, muito famosa no Nordeste, e uma das cenas que acontecem logo depois da traição, alguns perguntam para Judas, por que é que você fez isso? Por que é que você traiu? Judas, o traidor, aquele que foi substituído pelo santo que celebramos hoje? E a resposta de Judas, eu fiz isso porque eu perdi o encanto por ele. Deus nos livre de conviver com Jesus, de estar tão perto dele, de trabalhar para Deus, de dar a nossa vida a Ele e perdermos o encanto. Somente os encantados, somente os amigos fiéis a nosso Senhor poderão dar a vida por Ele. No trabalho, na missão, no matrimônio, no sacerdócio, e se preciso for, como este santo entregar a vida. a canção nova viverá neste final de semana, está vivendo neste final de semana, o acampamento no qual nós pediremos milagres e esperamos de fato que Deus haja no meio de nós, curas, milagres, prodígios, com certeza você veio aí com um pedido, uma intenção, na expectativa também de um milagre, na expectativa também de que Deus faça aquilo que você pede, mas todo o milagre que Deus faz por nós, nós que experimentamos na nossa vida e no nosso corpo os milagres de Deus, se esses milagres não produzem em nós de fato esta amizade de Deus, não nos faz mais perto dele, os milagres estão incompletos. Experimentar a graça de Deus, receber uma cura, um prodígio, ser alcançado na nossa saúde física, espiritual, psicológica, deve gerar em nós tal gratidão a ponto de não mais sairmos de perto de Deus e nos tornarmos aquilo que Ele quer de nós, grandes amigos. O trabalho, a missão, o ofício que nós fazemos, os milagres que experimentamos, tudo que existe na canção nova, neste santuário, só existe por um único motivo, fazer de nós homens e mulheres mais perto de Deus, mais ainda unidos a Ele. Matias morreu na Etiópia, dando a vida por Jesus, por ser amigo de Deus, foi apedrejado e decapitado, substituiu alguém que foi desleal e porque foi um amigo fiel, deu a vida por Ele. a Eucaristia que nós vamos receber tem o poder de alimentar em nós a fidelidade a Deus para que possamos no dia a dia da nossa vida e da nossa vocação ficarmos perto de Deus, ainda mais perto de Deus. Deus não quer ser na nossa vida apenas um prestador de serviços, como um supermercado ou como um pronto-socorro. Se Deus nos presta um serviço, se Deus nos dá uma graça, é porque por tais dessa graça há o desejo de Deus de nos fazer amigos para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Colocamos no altar do Senhor os nossos corações e também estendemos as nossas mãos a você que se encontra aqui no santuário do Pai das Misericórdias pedindo a sua ajuda pois a Canção Nova vive assim da ajuda daqueles que somam conosco dia a dia Deus lhes pague Deus abençoe um franco.